Mario Kart da Disney? Na verdade não, esse aqui é o Disney Speedstorm, um jogo que é promissor justamente porque combina uma excelente produtora de jogos que é Gameloft, que você deve lembrar de vários jogos como Asphalt, que todo mundo que teve já algum celular na vida deve ter jogado esse jogo porque ele era o principal jogo de corrida para celular. Então em uma parceria com a Disney, eles começaram a trabalhar nesse jogo que é uma mistura entre elementos de Mario Kart usando a engine de Asphalt para poder fazer um novo jogo de corrida estilo Mario Kart da Disney. Foi daí que surgiu o projeto do Disney Speedstorm, que vai ser um jogo lançado para consoles e ele vai ser de graça. E é por isso que eu falo que esse aqui é um dos melhores e mais promissores jogos, mas ele também guarda aqui pequenos problemas. No momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tá em acesso antecipado, que pra você ter, tem que comprar um pacote básico do jogo. Que é lamentável, que além de você conseguir personalizar o seu personagem com skin e fazendo upgrade de level que aumenta a velocidade do seu carro, que pra mim não faz muito sentido, você precisa gastar dinheiro com lootbox pra poder liberar novos pilotos e personagens no jogo. E eu não tô brincando, em pleno 2023 tem jogo com lootbox pra você jogar. Esse aqui é o principal problema dos jogos free-to-play, mas vou te falar, ele é muito maneiro de se jogar porque ele pega tudo que é de bom no Mario Kart, e mesmo sendo gratuito, você consegue ter uma experiência bem interessante aqui no jogo. Garanto que você vai jogar muitas horas pra tentar liberar um novo personagem. E é sobre esse épico crossover da Disney que vou falar agora. História D, Disney Speedstorm, o Mario Kart da Disney. Cara, o que eu tenho que falar sobre esse jogo é basicamente que ele mistura elementos de asphalt com o Mario Kart. Tipo assim, se você jogou aquele jogo de corrida, tu sabe que ele tinha muito gráfico realista. E a Gameloft conseguia fazer muito milagre gráfico em celular até que nem era tão potente assim. Mas confesso que olhar esse jogo do Mickey faz parecer que é uma skin, um mod em cima de asphalt pra fazer com que esse jogo pareça um Mario Kart mesmo. O que eu acho triste é que esse jogo tem um número um pouco limitado de personagens no começo, mas já foi confirmado que outros serão lançados. Ele já começa com mais de 10 personagens e ele mistura personagens do universo da Disney e da Pixar. Só que esse jogo tem um problema, o Relâmpago Marquise não tá aqui jogável. Parece que o cara foi demitido da Disney e virou Uber. Cara, além de ter um gráfico que puxa mais pro realismo, você vai ver muitos elementos de neon também. Coisa que me faz lembrar um outro jogo que foi perdido no tempo, o Blur. Ele era um jogo de corrida tipo Mario Kart, só que com gráficos de Need for Speed. No caso aqui, colocaram apenas o Mickey Mouse e sua turma. Aqui você tem uma barra de turbo que você pode basicamente encher pra poder acelerar o seu boneco. E no meio das pistas, sempre vai ter uma linha azul que é pra você ficar literalmente surfando em cima dele. Isso aqui serve como uma espécie de atalho, o caminho alternativo. Mas que pra mim, cara, você pode até tentar ignorar. Mas o ideal é que você consiga subir em cima porque o melhor caminho é por ele. Além de poder mandar alguns drifts e pegar itens que fazem esse jogo parecer com Mario Kart. Cara, não sei porquê, mas a minha lembrança mais antiga de um jogo de corrida do Mickey. É aquele Mickey Speedway You Say. Que é mó um jogo perdido que eu não vejo ninguém falando sobre. Tipo, em anos de canal aqui no YouTube, ninguém comentou direito sobre esse jogo. E outra, se você quiser, cara, avançar nesse jogo, você tem vários modos diferentes. Tipo, tem um modo multiplayer que você pode até jogar pra poder ganhar a partida ranqueada. Mas você também ganha dinheiros no jogo, no multiplayer, pra poder liberar o loot box. Mas, se você quiser liberar outros personagens, o jogo coloca duas opções pra você. Ou você vai correr em eventos, que normalmente são pistas bem específicas. Ou você pode acabar, cara, entrando nas corridas, no modo single player e gastar o seu suado dinheiro na loja. Que o jogo nem faz questão de esconder. E subir de nível aqui é quase que obrigatório. Porque na campanha principal single player, você precisa subir sem o nível do boneco pra te obrigar a entrar em certas pistas. Por exemplo, no segundo capítulo, tem pistas que são mais interessantes de jogar com o Donald. Porque o jogo te obriga a jogar assim. E ele precisa estar em nível alto. E pra estar no nível alto, você precisa vencer corridas, pegar itens específicos de vitória e conseguir usar como upgrade. E se você não tiver o item, meu amigo, boa sorte. Joga o multiplayer pra tentar ganhar a loot box. Ou gaste seu dinheiro em loot box também. O legal desse jogo é que ele pega muita referência. Por exemplo, de outros desenhos e animações da Disney e da Pixar. A primeira parte, a primeira pista principal do jogo é literalmente a House of Mouse. Que era aquele desenho que o Mickey apresentava outros desenhos. Literalmente, cara, o Mickey é tipo um apresentador num bar onde todo o universo da Disney entra como cliente. Ele apresentava alguns desenhos e entre os episódios rolava tipo aparições surpresa de outros personagens do universo da Disney. Inclusive tinha até alguns crossovers, né? E especiais. Como por exemplo, aquele encontro de vilões que eles tentam tomar conta da casa da Disney. E eles apanham pra um rato. Porque o Mickey aí é fraco. Tipo, por mais que o jogo ele tente pegar um lado mais realista no gráfico e tal. Se você olhar os cenários e as pistas, mesmo misturado nesse neon, você consegue perceber, né? Que tem uma certa variedade de detalhes espalhados por aqui. Uma outra pista que é dentro do universo de Piratas do Caribe. Que é, se a gente forçar um pouquinho mais, a gente vai falar que é uma pista do Piratas do Caribe baseada em outro jogo. Ela tem gráficos do Kingdom Hearts. E o legal é que as referências não são em animações mais recentes. Tipo, eles pegaram animações em preto e branco pra fazer referência. Como a famosa e histórica animação do Mickey. Aquela que teve o som sincronizado. Conhece a Steamboat Willie? É o segundo desenho animado do Mickey. Mas ele foi revolucionário porque ele tinha o som sincronizado com a animação. Que era algo raro. E estamos falando, tipo... E eu tô falando de animações em preto e branco antes da Segunda Guerra Mundial, meu amigo. Isso aqui vai fazer 100 anos de idade. E eles se basearam nisso pra fazer uma pista em preto e branco. Pra poder fazer todo o grande universo do Mickey aparecendo aqui. Já que o Mickey é o grande mascote da Disney. Apesar de que ele quase nunca tem um filme longo aparecendo por aqui. Eu acredito que o último grande e longa metragem do Mickey é Os Três Mosqueteiros. E só isso também. Você lembra disso? Comenta aí. Só não vou deixar de mencionar, né? O Mickey Mania. Aquele jogo bom do Play 1, Mega Drive, Super Nintendo. Que foi lançado aí pra muito videogame. Mas que ele começava com o Mickey numa fase em preto e branco. Que era uma referência a essa mesma animação que essa pista homenageou. Tanto que quanto mais você anda, você passa por outros curtas metragens estrelados pelo Mickey. Em toda a sua história. Se tem uma coisa que a Disney sabe fazer muito bem, é homenagens pra toda a sua história. Depois tem a pista aqui do Zig Zag. Que ela se passa basicamente na China. Inspirada em Mulan. Mas sobre a personagem falo daqui a pouco. Outra pista é inspirada no Mowgli, o Menino Lobo. Que como você sabe, é a história do Mowgli, o Menino Lobo. É mesmo, é? Também tem uma pista aqui se baseando no Olimpo. Ou seja, a casa dos deuses gregos. E ela saiu do filme do Hércules. E o filme animado vai ter live action. E esse live action vai ser inspirado no Tik Tok. Tá, eu tô com medo disso. Além de pistas que são modificadas. Tipo uma com o nevoeiro. Ok, vou falar pra você a verdade. Enquanto eu tava jogando esse jogo, eu acabei sofrendo pequenos problemas técnicos. Por exemplo, passei aqui na pista que se baseia no Castelo da Fera de A Bela e a Fera. Liberei o outro personagem que é o Pateta. E entrei numa pista futurista que eu não faço nem ideia e nem lembro a referência. Sério, não lembro. E uma pista que se passa no Armazém de Portas do Monstros S.A. Aliás, é a única pista que eu encontrei e consegui jogar que era da Pixar. É, e tá na hora de falar dos personagens. Temos aqui A Bela de A Bela e a Fera. Você conhece esse conto. Ele é tipo, basicamente uma versão invertida dos contos de fada. Onde aqui, a questão é que quem precisa ser salvo, na verdade, é a fera. Ao contrário da Bela. E ele mostra um pouco da negligência e falta de inteligência de algumas pessoas. Já que a Bela parece ser uma forasteira que se importa em estudar, gosta de livros, coisas do tipo. Tem várias sub-mensagens escondidas nesse filme. Mas ele não deixa de ser uma evolução bem considerável das princesas da Disney. Também tem a Fera. Que como você conhece a história, ele veio de A Bela e a Fera. Que na sua história original, ele era apenas um homem lindo. Que explorava bem seus funcionários. E ele era quase como um príncipe. O lance é que ele acabou sendo amaldiçoado. Se transformando numa fera. Aonde a sua maldição teria sido resolvida pelo beijo do amor verdadeiro. Coisa que é bem mais, tipo, exagerado dos contos de fada. Também tem o Hércules. Que, como você sabe, ele é um semideus. E ele também tem uma força sobre-humana. E ele foi deixado, tipo, vivendo entre os humanos. Justamente por um plano maldito de Hades. Na intenção de tentar destruir o filho de Zeus. Também tem a Maggie. Que, como você sabe, ela faz o par romântico com Hércules no filme da Disney. Já que ela estava praticamente condenada. Então, num acordo com Hades, ele trabalha junto com ela. Pra poder fazer com que Hércules perca todo o seu poder e morra. Mas é um filme da Disney, tá? Então vai ter um final feliz. Também existe o Mogli. Que ele é o garoto que foi criado entre os lobos. Por isso que o nome do filme e da história é, na verdade, Mogli, o Menino Lobo. Apesar de que, no filme mesmo, ele fica pouquíssimo tempo com os lobos. Cara, eu vou falar que eu tenho medo de versões live action de filmes da Disney. Porque, por exemplo, a Disney tentou fazer uma versão bem mais amigável com o filme dela. Já que ele tenta ser um pouco mais próximo do que era aquele filme animado. Eu só digo que, se você for tentar assistir o filme da Netflix sobre a mesma história baseada no conto original. Corra, meu filho! Só quem viu sabe. O urso Balu também tá aqui. Ele é também da história do Mogli. E ele acaba virando, tipo, um grande amigão do Mogli na história. Ele acaba meio que encontrando o Mogli. E meio que convence o garoto a não sair da floresta. Ele até dá uma certa lição pro garoto pra não querer exagerar um pouco na vida. Tem aquela música falando que isso aqui é somente o necessário. Que é um clássico, por sinal. Ele é um urso folgado. E, tipo, uma das melhores cenas com ele. Principalmente no live action, se não me engano. É ele falando que quer comer muito pra hibernar. Só que ele é um urso da selva que não hiberna. Cara, também tem o Pato Donald, que eu não preciso fazer muita explicação sobre ele. Ele é o personagem secundário das histórias do Mickey. Mas sabemos muito bem que ele é muito melhor do que o Mickey. Também tem o Pateta, que a gente sabe muito bem que é um dos raríssimos personagens da Disney que é pai. E ele é um personagem que o Walt Disney odiava. Porque eles produziam muitos curtas com o Pateta pra lançar no cinema. E isso era uma das formas mais lucrativas de trabalhar com o Pateta. Tanto que um dos mais famosos, durante muitas gerações, é o Pateta no trânsito. E, cara, se você quiser assistir esses curtas do Pateta, tem aí no YouTube de graça pra você assistir. É muito doido, né? O tipo de proporção que o Pateta teve. Tanto que ele tem até um filme próprio. Não é louco que o Pateta tenha um filme solo e o Mickey tenha um filme dividido com os outros caras? Também tem a Célia, que veio aqui da Pixar. E a única coisa que eu sei falar sobre ela é que ela tem cabelo de medusa. Mas também ela dá o melhor nome pro Mike. Também tem o Mike Wazowski, que tentou ser o assustador, mas não assusta. Mas virou uma substituição pro meu meme. Também tem o Randall, que saiu do Monstros S.A. Ele é um camaleão e consegue se camuflar. O lance dele, cara, é que ele era um nerd e tal. E conseguiu, tipo, virar um babaca com a evolução dele. Tanto que ele faz de tudo pra ser o maior assustador da Monstros S.A. Inclusive, sequestrando crianças. Inclusive, o Sully também tá aqui. Tem o Shang e Mulan, que saíram do filme Mulan. Que conta a história da menina Mulan, que não pode guerrear na guerra só porque nasceu mulher. Só que pra proteger a honra de sua família e impedir que seu pai já debilitado volte pra guerra. Ela literalmente se disfarça de homem pra poder servir como membro da família. E ela acaba meio que salvando a China, conseguindo reconquistar a honra da família. Essa história, cara, é baseada num conto chinês que foi espalhado durante várias gerações. Tem a Elizabeth Swan e o Jack Sparrow. Que, cara, se não fosse o Felipe da Arte do Carneiro, eu não saberia que a Elizabeth era uma personagem dos Piratas do Caribe. Mas como eu tô com má lembrança, eu não vou nem falar sobre isso aqui. Deixa isso pra outro vídeo. Mas também tem o Figment, que é um personagem até bem desconhecido. Pra quem não conhece, ele é tipo um mascote que aparece dentro de atrações no parque da Disney. Como eu nunca fui no parque da Disney, e provavelmente você também nunca foi, eu acredito, cara, que a gente realmente não saiba quem ele é direito. Gente, esse aqui é o Disney Speedstorm, que vai ser lançado de graça, pelo menos é isso que foi anunciado. Quem comprar, tipo, qualquer tipo de pack de fundador, vai conseguir começar a jogar com vários itens. E, claro, upgrades na frente de todo mundo, já que o acesso antecipado tá só pra essa galera. Se você for jogar, comenta aqui, cara, porque aí eu olho esses comentários e até dá pra pensar em fazer uma live jogando com vocês ao vivo. Bom, um jogo de graça é a melhor forma de jogar todo mundo junto, né? Mas é isso, meu amigo. Fica até por aqui, muito obrigado, valeu, fui e até o próximo vídeo.